Bem-vindo ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para narrar um História Macabra. Hoje, iremos nos aventurar em Cortland, uma cidade de contrastes onde as duras realidades da violência de gangues e do comércio ilegal de substâncias proibidas são contrabalanceadas pelos residentes locais. Apesar de seu status como uma cidade pequena, Cortland e o condado vizinho de Panola, com uma população de 34 mil habitantes, enfrentam problemas com a alta taxa de criminalidade por conta das várias gangues perigosas que atuam no local. Tiroteios regulares e prisões de pessoas envolvidas no comércio ilegal são comuns. Este ambiente negativo desempenhou um papel crucial em nossa história. Chamas misteriosas Em 6 de dezembro de 2014, às 8 horas da noite, os serviços de emergência receberam um relato de um incêndio em um veículo em uma estrada rural. Os primeiros bombeiros a chegarem ao local se depararam com um carro em chamas e imediatamente começaram a extingui-las. Dentro do carro havia uma cena tenebrosa com fumaça negra subindo rapidamente. Enquanto os socorristas borrifavam o veículo com espuma, eles notaram uma figura escura emergindo lentamente do matagal próximo. A silhueta se assemelhava a uma jovem ou uma criança. A vítima estava gravemente queimada e parecia um cadáver vivo. Quando a figura se aproximou, os bombeiros perceberam que era uma jovem vestida apenas com roupas íntimas, coberta de queimaduras da cabeça aos pés. Ela se aproximou deles e pediu ajuda. A desafortunada mulher estava completamente queimada, suas roupas reduzidas a cinzas, sua pele derretendo e escorrendo e todo o seu corpo sangrando. Seu cabelo se transformou em uma massa carbonizada, seu rosto manchado de fuligem. Um socorrista a envolveu em um cobertor e a colocou no chão, cuidando para não agravar suas queimaduras. Enquanto esperavam pela equipe médica de emergência, os bombeiros permaneceram ao seu lado. A jovem mal conseguia mover os lábios, tentando articular palavras que eram inaudíveis para os presentes. Dada sua condição, ela não conseguia falar claramente, mas alguns socorristas ainda conseguiram ouvir os nomes Eric ou Derek quando perguntaram o que havia acontecido. Ela foi transferida de helicóptero para um hospital em Memphis. No entanto, após sofrer queimaduras em cerca de 93% de seu corpo, a jovem faleceu quatro horas depois. Quem era a vítima? A vítima era Jessica Lane Chambers, uma jovem de 19 anos. Jessica cresceu em Cortland, vivendo com sua mãe do outro lado da rua de sua avó, enquanto seu pai e madrasta moravam mais abaixo na mesma rua. Ela era uma jovem pequena e frágil, mas possuía uma personalidade forte. Jessica foi criada em um ambiente familiar tumultuado, assim como muitos de seus amigos, parentes e vizinhos. Seu pai havia admitido fabricar metanfetamina e havia sido preso por dirigir sob influência de álcool no início dos anos 2000. Em 2006, seu vizinho, aos 28 anos, foi baleado várias vezes em seu quintal. Crescer em um ambiente tão negativo não fez de Jessica uma jovem tranquila. Ela fumava, discutia com seus pais, tinha relacionamentos instáveis com namorados com problemas legais. E como sua família sabia, às vezes agia violentamente durante discussões. O comportamento de Jessica tornou-se mais alarmante aos 17 anos, após a morte de seu irmão mais velho, Alan, em um acidente de carro em 2012. Após esse evento, por um período Jessica saiu da casa de sua mãe por vários meses, depois que a genitora desaprovou seu novo namorado. Sua infância foi desafiadora. Seu pai passou algum tempo na prisão, mas em 2014 ele foi liberado e estava trabalhando como mecânico no departamento do xerife local. Jessica não tinha medo de infringir as leis ocasionalmente. Ela vendia substâncias ilegais e estava associada a gangues locais. No entanto, a Jessica, sorridente e doce, era respeitada e amada por quase todos que a conheciam, tornando o modo chocante de sua morte ainda mais misterioso. Notícias do incêndio e funeral Rumores sobre um carro em chamas rapidamente se espalharam por sua pequena cidade natal. A posição do pai de Jessica no departamento do xerife permitiu que ele fosse informado rapidamente sobre o incidente envolvendo sua filha. Ao saber da notícia, sua esposa correu pela rua para contar à mãe de Jessica sobre o trágico evento. Eles chegaram ao hospital enquanto Jessica ainda estava viva. A chocante morte da jovem capturou a atenção da nação. Centenas de pessoas compareceram ao funeral de Jessica em 13 de dezembro, que foi um memorial organizado em homenagem a uma adolescente alegre, ex-líder de torcida e uma garota que sonhava em superar as adversidades do local no qual cresceu. Início das investigações Uma investigação prolongada sobre este caso logo se iniciou, despertando o interesse público. O FBI, a agência de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos, assim como alguns delegados foram chamados para ajudar na investigação local. A teoria inicial era que o incêndio resultou de um acidente de carro. No entanto, isso foi rapidamente descartado, pois não foram encontrados sinais de frenagem de emergência ou outros obstáculos no local. Uma análise do veículo queimado também não mostrou sinais de impacto ou danos ao corpo. Assim, a teoria não foi sustentada. A principal hipótese, então, tornou-se incêndio criminoso, mas na época do incidente, a polícia tinha poucas pistas e a falta de evidências prolongou o processo investigativo. Os investigadores interrogaram praticamente todos que poderiam ter tido contato com Jéssica nos últimos dias de sua vida. Até mesmo consideraram a possibilidade de que seu namorado, que estava na prisão na época do incêndio, pudesse ter ordenado seu fim. No entanto, essa teoria foi descartada, pois ele estava morando em Iowa desde a separação. O proprietário do posto de gasolina que Jéssica esteve no dia do crime também se tornou um suspeito, pois foi uma das últimas pessoas a ver Jéssica viva. Porém, o mesmo prestou depoimento e foi liberado. Existia uma teoria de que Jéssica havia se metido em problemas ao se associar com uma das gangues locais. No entanto, os membros da gangue negaram seu envolvimento e expressaram condolências à família Chambers. Muitos dos interrogados tinham motivos para mentir, mesmo que não soubessem quem tirou a vida de Jéssica. Parecia que a investigação estava paralisada, não havia nem suspeitos nem motivações para tal ato brutal. A opinião pública pressionava as autoridades a respeito da investigação exigindo justiça, o que acabou retardando o processo investigativo e fornecendo repetidas falsas pistas sobre a vida de Jéssica. Aqui estão algumas das teorias mais populares nas redes sociais. Por exemplo, moradores acusaram Brian Rudd, ex-namorado de Jéssica do ensino médio, que poderia ter agido por ciúmes em um momento de emoção intensa. Outros sugeriram que Jéssica vendeu drogas ilícitas de baixa qualidade para alguém por várias centenas de dólares, o que poderia ter irritado um traficante. Este é o caso mais enigmático com o qual já me deparei, comentou o promotor de justiça John Champion, que atua no condado há 22 anos. Ele está envolvido no caso de Jéssica desde dezembro, colaborando com várias outras autoridades do país. Champion afirmou que eles entrevistaram, e em alguns casos, reentrevistaram mais de 130 indivíduos, incluindo vários indivíduos chamados Eric e Derek. No entanto, as autoridades ainda não haviam prendido nenhum suspeito. Com o tempo, os investigadores conseguiram reconstruir a última semana de vida de Jéssica, minuto a minuto, levando até seu trágico fim. Cronologia antes do fim Em 5 de dezembro de 2014, após receber uma ligação em seu celular, Jéssica foi até um mini-mercado dentro de um posto de combustível. Ela comprou 14 dólares em gasolina e saiu em seu carro às 5 e 15 da tarde. Por volta das 5 e 45, ela ligou para sua mãe para informar que voltaria em breve. Seu cabelo estava preso com um coque e ela estava vestida com calças de pijama camufladas. Ela então fez algumas paradas adicionais, uma em uma residência não identificada e outra na cidade mais próxima, antes de chegar ao local de seu trágico fim, possivelmente já acompanhada pela pessoa que acabaria com sua vida. Câmeras de vigilância também capturaram um homem com uma camisa listrada, reabastecendo um galão de gasolina antes de seguir na mesma direção que Jéssica. No entanto, não havia dados verificáveis sobre os movimentos posteriores do homem. Registros de celular indicaram que ela passou cerca de 10 a 15 minutos perto de um semáforo na rodovia 6, indo em direção a Batesville. Os 62 minutos seguintes, entre 6 e meia e 7 e 32 da noite, também conhecidos como a Hora do Mistério, levaram tempo para serem desvendados. Às 7 e meia da noite, o telefone de Jéssica indicava que ela havia chegado ao local na Heron Road, onde seu carro em chamas foi encontrado mais tarde. Então, para onde Jéssica Chambers pretendia ir e o que levou ao seu destino brutal? O principal suspeito A investigação progrediu lentamente. Somente em dezembro de 2015, em um caso separado envolvendo acusações de posse ilegal de armas, substâncias controladas e falsificações, foram presos 17 suspeitos membros de gangues. O promotor de justiça, John Champion, não esperava que algum dos membros da gangue estivesse diretamente envolvido no caso do incidente do incêndio. Mas durante as negociações de acordo, todos os membros da gangue tiveram a oportunidade de colaborar com a investigação do caso de Jéssica, e eles apontaram um certo Quenton Telles como possível suspeito. Então, os investigadores finalmente descobriram com quem Jéssica estava uma hora antes do incêndio, mas em fevereiro de 2016, as autoridades anunciaram uma pausa no caso para conduzir uma investigação mais detalhada e estabelecer um motivo. A falta de suspeitos oficiais apenas aprofundou a propagação de rumores infundados que circularam na internet e depois por toda a cidade, atraindo detetives online. Uma página no Facebook chamada Justiça para Jéssica foi criada, oferecendo uma recompensa de 50 mil dólares por informações que levassem pistas concretas do caso. Rumores também circularam online de que Jéssica, que havia namorado homens afro-americanos anteriormente, havia sido alvo de supremacistas brancos por seu envolvimento em relacionamentos interraciais. Por outro lado, teóricos da conspiração online sugeriram que os culpados eram afro-americanos porque Jéssica estava em uma gangue e o crime foi perpetrado em retaliação por tentar sair dela. No entanto, nenhuma dessas teorias recebeu confirmação oficial. Os investigadores de polícia se interessaram particularmente pela figura de Quenton Telles após revisitar as redes sociais e o celular de Jéssica, identificando com quem a jovem líder de torcida havia se comunicado nas últimas horas de sua vida. Prisão do suspeito e mensagens incriminatórias Durante o primeiro interrogatório, Quenton Telles, de 29 anos, afirmou que o encontro, que foi marcado por mensagem de texto, foi a única vez que se encontraram e que ele não a conhecia bem, tendo apenas pedido a ela uma carona para casa. No entanto, com a polícia tendo mais informações e na posse do registro de diversas mensagens trocadas entre eles antes da morte da jovem, Telles foi preso sob acusação de finalizar a vida de Jéssica Chambers por meio de incêndio criminoso. As trocas de mensagens mostram que Telles frequentemente enviava a Jéssica solicitações de natureza íntima. No dia da tragédia, Jéssica enviou uma mensagem para Quenton às nove e dois da manhã para dizer que havia acabado de acordar, e ele respondeu alguns minutos depois que também havia acabado de acordar. Às dez e nove da manhã, Telles mandou uma mensagem para Chambers, dizendo que estava pronto pouco depois de ela ter parado no posto de gasolina. Ela foi vista pelas câmeras de segurança deixando o posto poucos minutos depois, presumivelmente para encontrar Telles. Depois, eles pegaram uma das amigas de Jéssica por volta das dez e quarenta e nove da manhã. Jéssica deixou Quenton mais tarde. Por volta das duas e três da tarde, Telles voltou a enviar mensagens para Jéssica, desta vez pedindo explicitamente por um pouco de amor. Essa foi a quarta mensagem em quatro dias em que ele pediu intimidade por mensagem de texto. Outras mensagens excluídas foram recuperadas, incluindo mensagens como Estou empolgado e venha se deitar comigo, as quais Jéssica não respondeu. O banco do passageiro no carro incendiado de Jéssica estava reclinado, uma posição típica para atividades íntimas em um carro. Os promotores argumentaram que isso era evidência de que os dois estavam envolvidos, ou pelo menos tentando intimidade naquela noite trágica. Em 24 de fevereiro, Telles foi acusado pela morte de Jéssica e por causar um incêndio criminoso. A investigação levou um tempo considerável para construir o caso. Primeiro julgamento O primeiro julgamento no caso de Jéssica Chambers começou em 2017 em Batesville, Mississippi, cerca de 70 quilômetros ao sul de Memphis. O julgamento foi amplamente divulgado, com medidas rigorosas de segurança em vigor. Os jurados foram isolados e os espectadores foram revistados com detectores de metal antes de entrar no tribunal. O promotor John Champion alertou os jurados de que eles veriam imagens perturbadoras de Jéssica queimada e ouviriam o testemunho de cerca de 35 testemunhas. Os investigadores afirmaram que Jéssica conheceu Quinton Telles por volta do Dia de Ação de Graças, em novembro de 2014. Ele tinha sete anos a mais do que ela e frequentou a mesma escola secundária antes dela se matricular lá. Em outubro do mesmo ano, ele havia sido libertado da prisão, onde cumpria pena por roubo. O agente do FBI, Dustin Blount, testemunhou durante o primeiro julgamento que Telles conheceu Jéssica através de um amigo em um posto de gasolina em Cortland, Mississippi. Eles passaram muito tempo juntos em várias ocasiões, a ponto de dizer que eram íntimos. Ele afirmou que o banco do passageiro estava reclinado para trás com Quinton sentado sobre ele e com Jéssica Chambers por cima de Telles. No tribunal, John Champion disse que houve uma série de mensagens de texto entre eles, até mesmo no dia de sua morte, nas quais ele solicitava intimidade. O banco da frente no carro queimado estava ajustado para baixo, conforme Telles havia descrito durante o encontro anterior. Champion afirmou que Telles tentou acabar com a vida dela por estrangulamento e depois, pensando que ela estava morta, a ensopou com gasolina e a incendiou. Um amigo de Jéssica, que testemunhou no tribunal durante o julgamento, indicou que os três haviam andado no carro de Jéssica no dia anterior ao incidente. Posteriormente, Telles confessou aos investigadores que viu Jéssica naquela noite e foram juntos a um restaurante fast food. Vários amigos com quem ele afirmou estar quando o incêndio começou não puderam confirmar seu álibi. Ele então apareceu em uma câmera de vigilância de uma loja, a vários quilômetros de distância, onde estava comprando um cartão telefônico para um amigo que morava na Louisiana. Telles não testemunhou em sua própria defesa no julgamento. Um elemento central da defesa foi o fato de que vários socorristas no local da tragédia relataram ter ouvido Jéssica pronunciar os nomes Eric ou Derek. No final, dois jurados reagiram ao fato de que o nome de Quinton Telles não se parecia em nada com Eric ou Derek. O promotor do condado de Panola, John Champion, apontou para o teor das mensagens de texto nas quais Telles solicita repetidamente intimidade a Chambers. Você verá mensagens de texto entre eles, onde Quinton está consistentemente pedindo intimidade a Jéssica e ela está consistentemente negando. Champion depois, no primeiro julgamento, afirmando que ficou evidente que ele estava constantemente solicitando intimidade dela, inclusive no dia de sua morte. O agente do FBI, Dustin Blount, também compartilhou que durante o interrogatório, Telles admitiu ter apagado as informações de contato de Jéssica e todas as mensagens de texto do telefone logo após sua morte. Quando questionado sobre o motivo, Quinton respondeu calmamente. Não estava com medo, mas assim que descobri que ela havia falecido, simplesmente apaguei o contato dela porque não queria ter uma pessoa falecida no meu telefone, um número que não seria mais usado. O agente Blount, que conversou com Telles em sua casa 11 dias após o falecimento de Jéssica, pediu a Telles para descrever o encontro íntimo e apontar onde ocorreu. Telles indicou uma entrada de garagem ao sul da casa que ele dividia com sua mãe. Em dezembro de 2014, ele morava com sua mãe em um trailer na estrada da loja de conveniência, onde Jéssica Chambers foi vista pela última vez antes do incêndio. Seu DNA foi encontrado nas chaves da mulher e seus registros de celular o colocaram naquele local na noite em questão. No entanto, Quinton Telles continuou a afirmar sua inocência. A advogada de defesa, Darla Palmer, em sua declaração de abertura, instou os jurados a ignorar as evidências de localização do celular, argumentando que não poderiam provar que Telles e Chambers estavam no mesmo lugar. Telles continuou a alegar sua inocência, dizendo à polícia na sala de interrogatório, mesmo depois de ser ameaçado com a pena de morte se fosse condenado. Contei a verdade. Não dei fim à vida de Jéssica. Não tenho isso em meu coração para encerrar a vida de ninguém. Sua família alega que a polícia está apenas procurando alguém para culpar em um caso que se tornou uma questão racial altamente carregada, desde que Telles, que é afro-americano, foi preso pela morte da atraente líder de torcida branca. Os investigadores buscaram conexões com outros incêndios recentes em Mississippi, Louisiana e Alabama. Jéssica era uma mulher branca que namorava homens afro-americanos, e ela não foi a primeira mulher branca atacada por causa de relacionamentos interraciais, mas eles afirmam que não encontraram nenhuma ligação. Não consigo te dizer quantas teorias diferentes consideramos, disse Champion. Normalmente, as autoridades conseguem identificar rapidamente suspeitos em um homicídio por meio de informantes de rua e entrevistas com testemunhas, mas não importa o quanto tenhamos cooperado, ouvido testemunhos coletado amostras de DNA, realizado testes de polígrafo, não chegamos mais perto de uma conclusão, concluiu. O primeiro julgamento, em 2017, terminou em um julgamento nulo devido à confusão relacionada às instruções do júri. Elas afirmavam que um veredicto de culpa deveria ser unânime, mas não diziam explicitamente o mesmo para um veredicto de inocência. Os oficiais observaram que os jurados aparentemente decidiram que, como não conseguiam chegar a um consenso unânime sobre a culpa de Telles, isso implicava sua inocência. Acusado de outro crime Até o momento do novo julgamento, em 2018, Quinton Telles estava sob investigação na Louisiana pelo falecimento da estudante Ming Chen Xiao, bem como pelo uso ilegal de um cartão bancário roubado. Em maio de 2019, ele foi acusado de homicídio em segundo grau em relação à morte de Xiao. Segundo julgamento O segundo julgamento foi particularmente desafiador. Os jurados viram uma foto de Jessica Chambers tirada pelo bombeiro Cole ao chegar à cena do crime. Cole compartilhou que a imagem de Chambers com os lábios enegrecidos pela fuligem a assombrava e disse aos jurados, Vejo essa imagem todas as manhãs e todas as noites. Um bombeiro veterano declarou que nunca tinha visto uma vítima com queimaduras tão graves quando encontrou a jovem deitada no chão, mal conseguindo falar, depois de ter tido seu corpo incendiado. Ela estava sentada, seu cabelo estava chamuscado ao redor do nariz e da boca, bolhas por todo o corpo, disse Cole, diretora de operações de emergência do condado de Panola, aos jurados. Sentei e segurei sua mão. Foi tudo o que pude fazer, disse o bombeiro Cole Haley, segurando as lágrimas. Eu disse a ela, querida, vai ficar tudo bem. E ela respondeu, não vou conseguir. Naquele momento me deitei ao lado dela, relatou Haley. Sua pele estava pendurada nos lábios e no nariz, testemunhou o paramédico Bradley Dixon. Cílios e sobrancelhas haviam sumido e o cabelo na cabeça era uma massa emaranhada. Os depoimentos no segundo julgamento incluíram também o testemunho de uma mulher chamada Sherry Flowers, que não compareceu ao primeiro julgamento de Telles, mas disse aos investigadores durante o interrogatório que havia pego uma carona na noite em que Jessica Chambers foi criminosamente incendiada. Sherry Flowers não acusou Telles diretamente no tribunal e verbalizou para o promotor que não sabia quem estava no banco de carona naquele dia. No entanto, ela disse ao tribunal que um homem fez um sinal para Jessica e ela parou porque pensou que fosse seu primo. Ela concordou em dar uma carona ao homem, a quem descreveu como um homem negro, com cerca de 20 anos e de porte magro. Telles, que tinha 1,75m de altura e 26 anos na época, estava dentro das características. Inicialmente Flowers não procurou os investigadores e quando questionada no tribunal disse, não consegui me lembrar e achei que não era relevante para o caso. No entanto, os promotores tentaram vincular essa carona à morte de Jessica Chambers, sugerindo que fornecia a Quinton Telles a oportunidade de deixar o carro de Jessica para depois retornar e incendiá-lo. No entanto, a defesa contestou a cronologia e Flowers admitiu que não estava certa do horário exato da carona, apenas dizendo, sei que ela pegou alguém. Durante o novo julgamento, os jurados foram obrigados a visitar os locais envolvidos no crime e ouvir depoimentos adicionais. O segundo julgamento foi extremamente emotivo, com testemunhas desabando no tribunal e espectadores chorando ao ver fotos da jovem Jessica Chambers com o abdômen e o rosto queimados. Um dos primeiros socorristas testemunhando com lágrimas abraçou o pai da garota ao deixar o banco das testemunhas. Em 2018, o segundo júri também não chegou a um veredicto no julgamento de Telles, sendo o segundo júri, em dois anos, a não conseguir unanimidade sobre se Quinton Telles era responsável ou não por incendiar Jessica e seu carro. Apesar do suspeito ter sido julgado duas vezes, nenhuma condenação foi aplicada e o caso continua oficialmente sem solução. No entanto, detetives amadores online continuam vasculhando as redes sociais em busca de qualquer pista que os investigadores possam ter deixado passar, desenvolvendo suas próprias teorias muitas vezes extravagantes sobre quem realmente encerrou a vida de Jessica Chambers. O promotor distrital John Champion disse em novembro que embora Telles tenha recebido recentemente fiança em Louisiana pela morte da estudante Ming Cheng Xiao, o estado do Mississippi ainda tem um controle sobre ele, o que significa que Telles não poderá deixar a prisão, independentemente do estado em que esteja. Telles está atualmente sob custódia no centro correcional de Oatita, na paróquia de Oatita, Louisiana. Ele pode ter recebido fiança, mas não pode sair, disse Champion. Se ele realmente pagar a fiança lá, será levado ao departamento de correções no Mississippi. Em sua visão, apesar dos dois julgamentos equivocados, Champion disse que não tinha dúvidas de que Telles havia cometido o crime contra Chambers. Montamos o caso e vamos avaliar tudo depois que a Louisiana terminar o que eles estão fazendo. Quando perguntado se ele achava que Telles seria condenado pela morte de Chambers, Champion disse Quando uma tragédia pessoal se torna um espetáculo público O falecimento de Jessica Chambers originalmente atraiu uma grande atenção da mídia. À medida que o interesse midiático diminuía, a história capturava o interesse de detetives amadores da internet em todo o mundo. Até hoje, um dos aspectos mais chocantes do caso de Jessica Chambers é o que aconteceu entre ela sair de casa e seu trágico fim. Conforme relatos, Jessica deixou sua residência por volta das 5 horas da noite no dia do crime, informando a mãe que iria a um posto de gasolina nas proximidades. As gravações da câmera de vigilância do posto mostram Jessica lá duas vezes. Elas a mostram abastecendo e depois indo em direção à loja, acenando para alguém fora da câmera antes de se aproximar deles. Observadores continuam a especular sobre para quem Jessica estava acenando naquele dia. Detetives amadores tentaram solucionar o caso por conta própria, desenvolvendo suas próprias teorias e, às vezes, seguindo informações claramente falsas e, em alguns casos, até assediando a família e os amigos de Jessica Chambers. Essas pessoas, que vão de blogueiros conservadores a padeiros, entusiastas de barcos da Flórida e colecionadores de cupons de supermercado da Carolina do Norte, afirmam buscar justiça para Jessica acima de tudo, mas, ao invés disso, eles aterrorizaram a outrora pacífica cidade natal dela com suas demandas implacáveis por respostas para suas teorias duvidosas. No processo, espalham rumores que se mesclam com a vida real, aumentando as tensões raciais, desenterrando antigas rixas e reacendendo disputas. Para esses detetives amadores, a morte de Jessica não é apenas uma tragédia para uma mãe, é um passatempo. Críticos da mídia usam o termo síndrome da mulher branca desaparecida para descrever a obsessão nacional por vítimas jovens, loiras e brancas, e Jessica se encaixa nesses critérios, sendo uma ex-líder de torcida com cabelos loiros e pesando apenas 40 quilos. Forasteiros podem facilmente rastrear contas de mídia social e até mesmo números de telefone de membros da família, amigos, ex-namorados e inimigos jurados de Jessica, todos os quais relataram terem sido contatados por estranhos, querendo interrogá-los sobre se tiraram a vida da jovem. A polícia diz que ainda não sabe quem encerrou a vida dela e porquê, fazendo com que o mistério instigasse detetives amadores online que podem causar mais mal do que bem. A página memorial Justiça para Jessica no Facebook, administrada pela irmã mais velha de Jessica, ainda atrai muitos visitantes. Ela reuniu uma comunidade global de pessoas compassivas que ficaram sabendo sobre a jovem que foi queimada viva. Pessoas enviam cartas de condolências, palavras de apoio à família e amigos e doações em nome de Jessica. Em seu quarto, há um cobertor memorial feito de remendos cor-de-rosa brilhantes com estampas de zebra junto com sua foto e as datas de seu nascimento e falecimento. A expressão grupo secreto foi bordada no canto superior esquerdo. Ninguém sabe ao certo o significado dessa frase, pois o cobertor, assim como outros presentes, veio de várias partes do mundo. Infelizmente, a morte de Jessica mudou a dinâmica da cidade de Cortland. Todos se conhecem por lá e tanto as autoridades quanto os moradores locais acreditam que o ataque foi pessoal. Quinton Telles atualmente está cumprindo pena por outro crime, mas de acordo com o site do Departamento de Correções do Mississippi, o criminoso está provisoriamente programado para ser libertado da prisão em 16 de outubro de 2027. No entanto, ainda não foi alcançada a justiça para Jessica. Infelizmente, a mãe de Jessica, Lisa, nos deixou em 29 de outubro de 2021, aos 52 anos, sem ver a justiça sendo feita por sua filha. Ainda não se sabe se haverá um terceiro julgamento para o caso da jovem que foi queimada viva, mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima!